E aí, por que você não veio? Onde esteve nos últimos dois meses? Nós viemos. Uma noite antes. E esse foi o problema. E aí, por que você não veio? 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 Cala a boca. Mas não pode... Cala a boca! Isso é um interrogatório. Eu pergunto, você responde. E aí, por que você não veio? Eu pergunto, cadê o Max? Eu pergunto, você responde. É desse jeito que funciona. Tá. O que você quer saber? Tá. O que quer saber? Eu pergunto. Eu pergunto, eu pergunto. ент A gente saiu pra chegar mais cedo. A gente achou que podia ver o acampamento. Por que não foram pro hotel como eu mandei? Porque o acampamento era muito mais perto e a gente não tinha dinheiro. Tá bom, xerife. Hackett. Peraí. Hackett tipo... Chris Hackett? Não muda de assunto. Que porra tá acontecendo aqui, cara? Não faz ideia do que acontece aqui. Não faz a mínima ideia. Acabou de se meter em uma merda cósmica enorme capaz de te matar se continuar em frente, senhorita. E a sua única opção é calar a porra da boca e fazer o que eu mandar. Estamos entendidos? Por favor... Por que você... Não para de tentar me intimidar e... Diz logo o que merda tá acontecendo. O... O Max tá vivo? Eu acho que eu tô ficando louca! O quê? O quê? O que é? Vamos lá. O que é? Oh... Aí, seu... cuzão! Podem dizer que porra tá acontecendo? Max! Eu sei que tá me ouvindo! Porra! Max! Você tá bem? É... Quer dizer, eu... Tô muito confuso agora, mas... Tô mais ou menos inteiro, eu acho. Laura? Sim? Por que tô pelado? O quê? Quer dizer, depois que atacaram a gente... Eu só lembro de acordar nessa cela e você ter sumido... E agora que você voltou, eu tô peladão e tem sangue e coisas por todo lado. Que porra aconteceu? Eu tava esperando que você pudesse me contar o que rolou. Acho que lembro de algumas coisas, mas... Nenhuma delas faz sentido. É, eu também. Será que... Eles drogaram a gente? Eu acho que drogaram. A polícia? Eles fazem isso? Quem esse cara pensa que é? O xerife de Northkill, aparentemente. Northkill? É. Max! O que foi? Ao menos você olhou o mapa. Hackett's Quarry, em Northkill. É essa a cidade. Ah. E só melhora. Eu olhei o nome no distintivo e... Se veste. O que ele te deu? Eu não vou ser um convidado de honra da Paris Fashion Week, se você quer saber. Eu falei que podiam conversar? Desculpa, vamos ficar quieto. Vamos? Max? Aí, o que fez com a minha namorada? Beleza. Mãos na grade. Vai. Sua vez. Vamos. Eu não vou sair. Vamos falar aqui. Anda. Ei. Ei. Me solta, porra. Vamos. Anda. Isso. Ei. Sem resistir. Aí. Deixa ele em paz. É, me deixa em paz, cuzão. Calem a boca, vocês dois. Vai se fuder. Eu disse, calem a boca. Ei. Você não pode tratar a gente assim. Tá machucando ele. Tá legal. Tá legal. Pensa, Laura. Pensa. Tem que ter alguma coisa útil por aqui. Ah, ah... Enquanto todos em Northkill dormiam em paz, a bruxa na floresta chorava mais e mais. Corpos estavam a definhar, os lobos vagavam por todo lugar e o xerife ainda assolava como os animais. O que é isso? Ah, sem chance. Eu preciso de uma alavanca. Ah, isso deve servir. Ah, isso aqui deve funcionar. Ah, isso! Ah, isso aqui deve ser uma alavanca. Ah, isso aqui deve ser uma alavanca. Cuidado, cara. Eu me machuco fácil. Corta essa. Assim que a gente sair daqui, você já era seu filho da puta. Claro. Assim que saírem. Peraí, espera, a gente vai responder as suas perguntas, mas você não pode prender a gente aqui sem explicação nenhuma e esperar que a gente colabore com você, né? Coopera um pouquinho. Vocês não têm moeda de troca. Ah, qual é? Qual é? Ei, você não pode deixar a gente aqui. Ei! Volta aqui! Porra! Filho da... Cacete da zorra! Você tá bem? Foi só o meu pé. Vai passar. Eu tô falando do interrogatório. Ah. É. Não dá pra quebrar o Max. Muitos tentaram, muitos falharam. Eu tô falando sério, Max. Ele... Só fez um monte de perguntas esquisitas. Bem específicas, tipo, pra onde a gente ia, como que eu tava me sentindo hoje de manhã e... Sei lá. Não importava o que eu dissesse, ele nunca ficava satisfeito. Ele perguntou como você se sentia? É. Por que ele não te perguntou? Não. Ah. Que rude. Ah, ei. Você chegou a ver o nome no distintivo? Quer dizer que não é mesmo Detetive Linguicinha? É Hackett. Xerife Hackett. Será que ele é parente do Chris Hackett? Ai, meu Deus. Tipo, o Chris Hackett? É. Quem é o Chris Hackett? O líder do acampamento, o senhor Hackett, de Hackett's Quarry. Lembra? O que é o que é o Chris Hackett? Ah, cara. A noite passada pareceu uma eternidade. Mas que porra tá acontecendo? Sei lá... Foi armação? Talvez seja... Um esquema... Doido. De sequestro... De monitores. Isso... quer dizer... Quê? É, eu acho que o xerife Hackett não tá parecendo um sequestrador normal. Mas com certeza ele também não é um policial normal. Sabe como um sequestrador normal é? Eu tô tentando tirar a gente daqui, mas eu não vou conseguir fazer isso se eu não souber por que a gente veio pra cá. Sei lá, e se a gente não conseguir entender? Quê? Precisamos... Às vezes não dá pra entender tudo. E depois? A gente vai ficar preso numa cela no fim do mundo pro resto da vida? Não pra sempre, Max. Ele não pode prender a gente pra sempre. Ele não parecia se importar com isso. Será que dá pra você ter um pensamento positivo, por favor? Por que não? Não é melhor aceitar logo? Não, nem vem. Pensa no resto do verão, Max. Na faculdade. Olha, eu sonho em ser veterinária desde que eu tinha cinco anos de idade. Eu não vou deixar esse filho da putinha me impedir. A gente vai sair daqui. Eu vou virar veterinária e você... Vai... O que foi? Eu vou o quê? Eu vi a carta, Max. Do que você tá falando? A carta de rejeição da faculdade. Eu vi na sua mala. Tava mexendo nas minhas coisas? Eu não acredito que não me contou. Eu fiquei com vergonha. Mas... As suas notas eram boas e a sua redação tava ótima. É, mas acho que não foi o suficiente. Porra! A gente tava fazendo planos, Max. Que merda é essa? Ah, cara. O que quer que eu diga? Desculpa, Max. Isso... Isso é uma merda. Ah, pelo menos não foi a pior coisa desse verão. Foi mal. Não devia ter guardado o segredo. Sabe que pode falar comigo sobre qualquer coisa, né? É. É, eu sei. Tá, agora... Vamos se concentrar em sair desse lugar. Ótimo. Tô dentro. A gente tem que rever tudo desde o começo. Tipo quando saímos de casa? Tipo quando a gente encontrar o policial. Então, depois que vimos... Seja lá o que for. É. Verdade. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O cara ficou super estranho quando a gente disse que quase batemos no animal, lembra? É como se ele já soubesse, sei lá. É. É. Aquilo foi bem suspeito. E se ele nem for um policial? Olha, ele é sujo, mas... Acho que é policial mesmo. Tamo numa delegacia, né? É, eu sei, mas não tem... Mas ninguém por aqui... É, isso é preocupante. E ainda tem o lance Hackett-Hackett também. Vamos imaginar que os dois são cômplices. Tá. A gente ia encontrar o Chris Hackett no acampamento. Em vez disso... Não tinha ninguém lá. E fomos atacadas por... Um bicho. E aí o policial apareceu. Ah, essa parte é só um borrão. Tipo, eu lembro dos... Degraus e de... Um cheiro de... Pelo molhado e... Uma coleira de cachorro com o nome Ian. Ian? Ian. Acho que não foi um cachorro que atacou a gente. Era uma coisa grande. Tipo, sei lá, uma pessoa. É, e fez um estrago em você. Eu tô até surpresa de você não tá pior. Eu lembro claramente de ver você sendo mordido por aquela coisa. O pior mesmo disso é que... Laura, eu não tô com um arranhão sequer. O quê? Ei, então, me diz uma coisa. Você lembra que... Antes da gente se perder... Você se perdeu. É, tá. Mas antes disso, lembra que eu tava tipo... Uau, olha a lua. Tá enorme. É da hora ver a lua cheia no meio da floresta. E você tava tipo... É, não brinca, Max. Isso rola uma vez por mês? Sim, e daí? Tá, e daí... O que que tem? Lua cheia. E... E se... Ahn... Tá bom. Não. Para. Só tô dizendo. Você sabe que existe uma pequena chance de... Ter sido um lobisomem. Você perdeu completamente o juízo. Lobisomem? Fala sério. Que porra é essa? Que foi? Que? Qual é a graça? Eu disse exatamente a mesma coisa. Tá bom. Você tem alguma coisa melhor? Sei lá, zumbis? Alienígenas? Dráculas viajantes do tempo? Ryan, né? E? Vocês querem respostas? Eu tenho respostas. Se me interromperem, eu não falo. Então tá. Isso é tanta loucura assim? Com todas essas merdas que a gente viu com o Nick? Com aquela coisa no telhado? Olha, isso ia mesmo explicar muita coisa. Dilo. Eu só tô tentando deixar a mente aberta, tá? É como aquelas suas histórias de fantasmas. Como isso é diferente delas? Elas... Elas... Elas são... São histórias de acampamento. Tipo, deve ter uma explicação racional pra tudo. Pra tudo isso. Olha só, você não... Tava sendo tão racional quando cortou minha mão do resto do corpo. Foi você que mandou. E se você for ferido? Ferido por um dente. Arranque o membro imediatamente. O quê? Fez a coisa certa. Viu? Ela tem até um poema preparado. Isso é maior do que vocês imaginam. Me deixem terminar. Depois vocês podem decidir se acreditam. Eu não ligo. Mas deviam ouvir tudo. As semanas seguintes foram longas. O policial trazia comida e deixava a gente tomar banho. Mas tirando isso, a gente quase não via ele. Eu conversava bastante com o Max. Sempre que eu podia sobre o que aconteceu naquela noite. Era como trocar teorias da conspiração. Falava do policial, do acampamento, do acidente, da floresta, da coisa, do porão, do que aconteceu com o Max. A gente repassou tudo isso várias e várias vezes, mas nada daquilo fazia sentido. A gente só sabia que tinha que fugir. Eu não aguento mais. Não é tão ruim. Devem estar comendo a mesma coisa no acampamento. Não, olha, eu não aguento mais ficar aqui. É, essa parte é horrível. A gente tem que fazer alguma coisa. Tem que sair daqui. Precisa de um plano. Você sempre diz isso. Mas já faz semanas, então... Me avisa quando pensar em um. Isso não tá ajudando em nada, Max. Você tá esquecendo uma coisa. O quê? Só um detalhezinho bem pequenininho. Eu posso ou não ser a porra de um lobisomem, Laura? Max, fala baixo! Por quê? O que a gente pode fazer? Vamos correr pro pôr do sol até eu parar e... Me transformar num monstro horroroso e te matar, depois te comer e depois correr sozinho pro pôr do sol com a sua carne presa no meu dente, Laura? Tá legal, tá? Para! Um problema de cada vez. Tá, a gente não sabe o que tá acontecendo de verdade. A gente não vai saber até dar o fora daqui. Tá bom. Eu acho que, na verdade, a gente tem duas opções. Tentar ser legal e trazer o cara pro nosso lado... E aí, ele vai soltar a gente? Ou... A gente pode tentar pegar ele desprevenido e fugir. Tá, então... Digamos que ele fique do nosso lado. E aí, tomamos café com mimosas aos domingos até que ele reconheça os seus erros? É, era uma pergunta retórica. O cara não enxerga o nosso lado, quer dizer, ele nem fala com a gente direito. Não sei, acho que dá pra conquistar ele. Laura, eu acho que ele só tá ganhando tempo até descobrir como se livrar da gente. Pra sempre. A gente devia tentar. Quer dizer, se ele quisesse, já teria matado a gente. Então, o que ele tá esperando? Olha, a gente... Se isso não funcionar, a gente tenta escapar. Fechou? Tá. Fechou. Tá. Beleza, como a gente faz amizade com esse cara se ele nem fala com a gente? Eu não sei. Ele deve ter um ponto fraco, uma coisa que dê pra usar. Tempo pra descobrir é o que não falta. É. Beleza. E aí, Mano Tê? Posso te chamar de Mano Tê? Por quê? Pode... Me chamar de policial Hackett. Hackett? Que nem em... Hackett's Quarry? Por que é o interesse? Só tô querendo saber. A gente nem te conhece direito. Então vamos continuar assim, ok? Ah, anda, Mano Tê. Relaxa, cara. Não tem porquê não sermos amigos, né? Tenho no mínimo sete. Sério? Sete? Falta de cooperação, invasão de propriedade, direção perigosa, arrombamento, resistência à prisão, ameaça à vida selvagem... Sem falar nas ofensas contínuas. Tá, mas tirando tudo isso... Ok. Olha... Não tem porquê continuar desse jeito. Por que as coisas têm sempre que ser pesadas assim? Ah. Já entendi tudo. E isso não vai rolar. Vocês acham que vamos ser amiguinhos e que eu vou deixar vocês saírem daqui? Nem pensar. Cusão. Max! A gente sabe o que rolou! Sabe que o Max é um lobisomem! A lua cheia daqui a alguns dias e... E aí? Não, senhora. Não sabe em metade. Eu disse... Tire as roupas agora, porra! Vai se foder! Pra trás! Max, o que tá acontecendo? Fica longe dele, porra! Vem cá! Me larga! Senta aí. Para de resistir! Você disse que queria ser veterinária? Esse é seu estágio. Me solta! Você não vai acreditar. Até ver com os próprios olhos. Então pede com jeito da próxima vez, cara! Caralho! Não chega muito perto. Pode falar. Qual a sua posição? Câmbio. Merda! Só tô terminando as coisas aqui. Chegou aí em vinte. Câmbio. O que vai acontecer? Olha. Vou dizer. Não vai ser bonito. Relaxa. Eu volto de manhã. Vai mesmo! Me deixar aqui! Você vai ficar bem. Só não chegue perto. Agora. Não vai ser bonito. Beleza. Câmbio. Relaxa, Max. Eu tô aqui. Tá. Tá, beleza. Você tá bem? Eu... Não sei. Só não tô me sentindo bem. Ah, do que precisa? Eu posso ajudar? Eu tô com calor. Você também dá? Eu tô presa perto desse cano gigante, então não tá frio aqui. Só fica longe, tá? Você não devia estar tão perto. Agora eu não tenho muito o que fazer a respeito. Max? Max? O que tá acontecendo? Max? Max? Não. 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 Não, não. Tchau, percepção de profundidade. Vamos ver o que aquele maldito policial está escondendo. Tchau, percepção de profundidade. 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 Sete de julho? Tchau, percepção de profundidade. Eu tenho que me deitar. Tchau, percepção de profundidade. Tchau, percepção de profundidade. Tchau. Tchau. Alô? Tchau. 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 Esse lugar tá acabado E eu também É melhor ir dormir